Vamos lá, vamos começar mais o último jogo do dia, final, Maurício Maia e Rodrigo La Fonda. Jogo muito emocionante, vamos ver quem vai ficar com a segunda vaga, o pré-classificado, o pré-não já classificado foi Thiago Tanari, agora vamos ver quem vai conseguir a segunda classificação. É, garantia de uma semana comendo de grátis, sem ter que ficar indo devolver e o jogo vai começar. Começou o jogo, 1 a 0, 1 a 0. Começou o jogo, 2 a 0, uma hora e 5, 3 a 0. Começou o jogo, 3 a 0, 1 hora e 5. E aí, Adriano. Abre-se que você está no ponto de zero, não é? 3 a 0. Boa, agora. A qual vai? Cada um, 3 a 0, 1. Olha, 3 a 0, 1. 3 a 0. 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 É importante no jogo. Começou. Começou mesmo. Maurício, não soupira de. Quarta-feira, quarta-feira. O Rodrigo. Não, senta pede. Aplausos 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 O Aplausos E agora você vai garantir o seu jogo. Você vai pegar um jogo de novo. Olha, você acabou. O pessoal está comendo o saco aqui. Isso é incrível. Volta esse jogo aí. 2 a 0. Vamos ganhar 1 a 0. Ah, não é fácil. Não é mole, não. Vou dar uma paradinha para respirar e volta o jogo. 1 a 0. 1 a 0. 1 a 0. 3 a 0. E a grande. Você está achando direito. Que lindo esse jogo aí. Vou dar uma paradinha de novo. Olha isso, 4 a 0. Ele não está vestido bem. Se funcionar bem ou se não. Bem? Como é que funcionou? 4 a 0. 4 a 0. 5 a 0. E a grande. 5 a 0. E a grande. 4 a 0. 5 a 0. 5 a 0. Ele não é lindo. Ele ainda pode. Esse caminho é positivo. Bom. Se você está fazendo 6 a 1. Ele ainda está com os 40. Não é com a água nem. Eu não posso fazer isso. Eu preciso. Eu preciso. Eu preciso. Esse jogo. 6 a 1. O que é que é que é o seu jogo? Sete a dois. O que é que é que é o seu jogo? O que é que é que é o seu jogo? O que é que é que é o seu jogo? O 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 que é o seu jogo?